Opa, boa noite galera, beleza? Hoje é minha ajuda, hoje vai lá para os meus conterrânicos lá do Ceará, lá do Pernambuco Mas é, pergunta lá do Pernambuco, né? Seu Joaquim, seu Joaquim perguntou para mim se dá para me fazer um esquema da bagaça aqui Que ele tem um ventilador, um circulador Quando ele falou a época eu falei, isso aí é sem problema essa ajuda aí Porque eu tenho uma bagaça aqui dessa também É da minha época, certo? É da época da Arna Esse circulador aí, isso é uma tubina de verdade É como se falar, não se faz coisa como antigamente, beleza? Foi aí, anos 80 também, certo? Isso aí fica lá também, fica na toca lá Até na época da oficina Por causa do seu Joaquim é o seguinte Ele é muito educado, muito gentil Por isso que eu estou fazendo esse... Fazendo esse vídeo e respondendo tudo na prática para ele Porque ele falou que o circulador dele é da Arna, o antigo, né? O quadrado O quadrado, é o quadrado, né? Circulador que tem a rodinha na frente que fica virando o ar É essa rodinha aí Aí eu falei, essa bagaça eu faço o vídeo com muito prazer, viu? Porque acontece o seguinte, essas coisas eu já falei para vocês, né? Coisa boa e eu adoro fazer Isso era um circulador, né? Essas coisinhas de hoje, né? Foi pronto Ele falou que está tudo funcionando, tudo Só que a chave ele não encontra A chave de liga, desliga Foi só ela que detonou Que as molecadas ficam lá em frecão Isso tem duas velocidades Mas tem duas velocidades mesmo Aí a chave pifou Ele, de vez em quando, ele liga direto no chicote lá O rabicho Ele falou que ia aprender o rabicho comigo, certo? Foi pronto, ele liga direto no rabicho Mas ele queria colocar uma chave Perguntou se essas coisas de ventilador Dá para colocar Dava ou não? Deve, né? Fica perfeito, certo? Aí se possível, desse para me fazer a ajuda aí Aí eu falei, isso aí Aliás, teve que ter muita gente nessa situação aí Porque o único que pifa dessa coisa aí É a chave, né? É um trilho de correr, né? Aquilo lá, com o templo, desgasta, né? A molecada mesmo A mão pesada Aí, detona ela Aí quando se trata de uma coisinha nova Isso aqui deve ser dos anos 70 E lá vai pedrada, né? Aí, não se encontra mesmo Isso aí Aí, para quem pega Mas mesmo que já fizeram essas perguntas aí Para vocês encontrarem essas coisas É só assistência técnica, antiga, né? Que eles têm É... A sala dos milagres lá, igual eu Aqui, aqui, na... Aqui eu tenho um endereço para vocês Que quer pegar essas coisas antigas Capacitor, diodo Coisa antiga é... Pô, é... Agora eu já me esqueci a bagaça aqui Essa aqui é aqui na... Na... Na ladeira da penha aqui Já me esqueci o nome da loja lá Mas tem emprenha eletrônica Esses negócios Mais para cima de esquininha É uma lojinha antiga, né? Lá ele tem tudo Conta a tranqueira ré também É... Nesse lugar que você encontra Essas tipos de peças Para quem fez esse tipo de perguntas também É... Nesse lugar aí que você encontra Essas coisas antigas, certo? Você encontra até aqueles... Aqueles... Freibreque 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 de televisão Aquela televisão antiga, certo? Ué, é desse jeito Pô, seu Joaquim Eu fiz um esqueminha aqui Para o seu captar a tela lá Pô... Aí eu fui tendo a... Pegar uma... Uma bagacinha lá Na sucata lá O cara não me rendeu Ele não me rendeu não O que eu estou fazendo Para ajuda, viu? É... Isso aqui é uma plaquinha da... Age Age, né? Olha como é que está Eu coloquei um botão aqui Que ela não tinha o... Manipulador, né? Eu coloquei um bagulho aqui Para me virar, né? Pô, ele é ideal Porque é o seguinte Ele já... Se você pegar... Isso aqui também vende Isso aqui é... Eu vim no mercado Ele é meio carinho, né? Se der sorte na sucata lá Nos ferrovéios Encontrar uma plaquinha dessa aqui Está cheio de ventilador detonado, né? Aí você vê que essa plaquinha aqui Ela é pequenininha É... Pequenininha Tem um potenciômetro e uma placa Já está prontinha Não precisa fazer nada Não precisa de fazer nada É um dimming completo, né? Um dimming completo Só que isso aqui ele... Pelo que eu vi nos ventiladores da Aja É 400 watts, né? De potência, né? Vai querer pôr mais de 500 Que não vai aguentar, né? Eu acho que o... O transistor aqui Deve abrir o bico, né? Mas 400 Os produtos da Aja É bom, né? Pô, essas plaquinhas aqui Não precisa fazer nada Do jeito que está aqui, ó Do jeito que está aqui Aí você só corta o anelzinho aqui No lugar da chave lá Depois você tira ela E faz essa ligação aqui Certo? É simples, fácil, fácil Certo? Aqui é... As exaustão, né? Ventilação e exaustão Aqui Essa aqui Essa aqui é a chave Liga e desliga Nem ele é Aqui é preto Vai colocar o soldado aqui Aqui é preto Certo? Mas não importa O que importa aqui É o potenciômetro Certo? Ele que vai fazer A função do DIMM, né? Aumentar e diminuir A velocidade Para deixar aquele... Aquela circulação Do jeito que vocês gostam Certo? Pô, é... Pô, é simples, fácil, tá? Pra você, Joaquim É desse jeito, ó Aí o que é que é aqui? Esse vermelho aqui É força Alimentação de força Esse amarelo é carga, né? Você vê aqui Carga é onde está escrito Circulação e exaustão, né? Exaustão e circulação A mesma coisa que fosse colocar o motor É a carga, né? Aqui é só com o controle Ali vem Aí passa por dentro do circuito, né? E entra no meio Que é a distribuição Aí um lado esquerdo E outro lado direita Certo? Aí A instalação é simples É só desse jeito, ó Aí aqui como é que faz? Aqui um entra da força Vem pra cá Um vem da força Vem pra cá Se quiser colocar a chave Aí coloca a chave, né? Pra ficar liga e desliga Aí um entra e vem da força Vem pra cá Aí Da 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 força Vem pra cá Um da força vai pra chave Um da chave sai pra carga Né? E outro da carga Vem pra força Da Vai pra força Certo? Simples E fácil Beleza? O que eu vou fazer na prática aqui? Eu vou fazer só com a praquinha Pra vocês verem Sem Chave, né? Pô, aí tá aí Seis minutos Já tá garei Ele vem muito Pô, é muito simples Aí é Tanto faz Não parece ser desse da Ágil Pra que é uma praquinha Dessa de ventilador De Que tem a DIMM De reversão, né? Aí tá Feita a bagaça Pô, mas vou colocar aqui A instala Deixa eu ver como é simples Peguei aqui As garrinhas aqui Vou fazer tudo solto, né? A garrinha Deixa eu ver como é que é Coloquei um no vermelho Um entrou Aí Um no vermelho É a saída Um no branco Ó Entendeu? Um de força Entrou Um de... O branco saiu Aí aqui Vem direto pra carga Aqui vai o força No rabicho Que é o carro dele Se ele for ligar Não tá pegando Não Ó O força liguei No rabicho Certo? Força entrou no vermelho E o outro saiu Do vermelho Aí entrou na praquinha E o branco Veio pra força Do outra ponta Do rabicho Dois foi Dois voltou Simples Fácil Aqui é o caso Do... Do... Só do... 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 Do potenciômetro ligado Aí aqui Tá tudo errado Tudo errado Tudo errado Perdeu aí Tá tudo errado Isso aqui É que vem pra força Isso Um do cabo O do cabo Entrou Entrou no dime Certo? Na praquinha Um da força Entrou no dime O outro da força Entrou na carga Certo? O outro da força Entrou na carga E o outro da carga Entrou na força Nossa Isso Pronto Captaram? Ó O vermelho Entrou na força Certo? Força Vermelho Aí o branco Força Vermelho Força Carga Branco Carga Branco Força Pronto Simples A carga Veio do branco Carga Carga é o ventilador Veio Entrou no branco Do dime O vermelho Entrou na força E o força Entrou na carga Certo? Aí já tá ligado Eu vou guiar aqui agora Aí no caso Essa mesma instalação É lá quando tirar Quando tirar A chave lá Você vai fazer Essa mesma instalação Vai Já tá virando Tá no baixo Vou aumentar Aí vai a turbina Funcionando Começou E é forte Olha a minha camisa Como é que tá Tá mais presa Aqui Aqui é a regulagem De eu Virar mais Essa tela Essa tela Ela joga o ar Pra tudo Quanto é campo As grades Dela Agora abaixando Aí você deixa Do ar Que você quer Essa praquinha Essa praquinha aqui É muito mais potente Do que ele Porque esses ventiladores Além dele ser uma turbina Dessa aí Ele no máximo Ele é uma É 70 watts Aqui é 400 Tá dando e sobra Aí pode ficar à vontade Com isso aqui Pô, a instalação É essa Só no DIMI Na praça do circuito Agora o que quer fazer É com chave Aí com chave É muito simples também Aí com chave Você tem que fazer Aqui ó Uma ponte Aí tira Isso daqui A força Da ideador Do vermelho Aqui Passa Faz uma ponte No vermelho Pra chave Aí da chave Vem pra Do vermelho Vem pra chave Vai ficar agora Igual Igual tá lá Essa mesma coisa Quando tirar lá Vocês vê lá Aí A outra parte Que era do vermelho Vem pra chave Outra parte Que era do vermelho Vem pra chave Aí ligou Tá desligado Porque a chave Tá desligada Vou ligar a chave Liguei a chave Começou a ligar Desleguei a chave Tá certo Seu Joaquim Deu pra entender? Fácil, fácil Aí é como se fosse o trilho No lugar de você empurrar O trilho não É você empurrar Ligar só a chave Pronto E a velocidade Você escolhe aqui A seu critério Pra deixar Aqui lá Fica com dois Aqui fica mais controlado Simples e fácil Beleza? Agora o O legal Que isso aqui É Foto Uma turbina danada Aí é O esquema aqui Aí aproveitar a própria Se você encontrar um desses aqui Já no jeitinho Na sucata Aí isso aqui você pode fazer lá Um pequenininho Pra ser desse tampão todo Vai fazer um quadradinho Colocar lá atrás Colado O meu tá em ordem A chave é essa Duas velocidades Ali nós Tem uma velocidade Que a pessoa controla Fica a gosto Aqui fica melhor Aí você pode fazer Tirar essa chave Fazer um cortinho aqui E colocar a chavinha Que dá espaço Que sobra Deixar só o lugar E o manipulador Pra controlar a velocidade Eita aí Também tem Seu joitinho Quando você falou Eu falei com você Tá aí a prova Isso aqui é antigo Da América da Oficina Olha Olha Ele tá na velocidade Dois Opa Acho que tava caindo Tudo aqui Opa Arruma Tá É um ventinho gostoso Eu falei dois É três velocidades É três velocidades Que ele tem É que é novinho É novinho Eu me lembrei Agora que eu vi Que é três velocidades Faz tempo Que você tá jogado lá Valeu Pô espero que tenha Uma dica aí Espero que vocês tenham entendido Faça Só pegar Se eu já tava ligando No rabicho Então já entendeu Foi aqui Você viu Fiz só com a Com o Dime Que é o vermelho e branco Pra facilitar Vermelho e branco Que é só com o Dime E depois com a Com a chave Beleza Eu espero que tenha valido Brasil Norte Sul Leste Oeste Paraguai Argentina Um abração Bom final de semana Valeu